Um dinheirinho a mais. A partir desta quarta-feira, dia 20, vai estar disponível o saque do FGTS para trabalhadores. O valor varia de R$ 500 a R$ 1.000, a depender do saldo. A liberação ocorre em um momento financeiramente crítico para muitos brasileiros, quando pelo menos 70% das famílias possuem alguma dívida. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas vê com otimismo a decisão do governo de liberar os saques. A injeção de dinheiro possibilita que o cidadão amortize ou quite dívidas, como explica a especialista em finanças da CNDL, Merula Borges. Já que a gente tem uma quantidade maior de endividados hoje do que a gente tinha quando a gente teve o outro saque em 2020, com relação às pessoas que vão quitar essas dívidas, que elas observem as dívidas mais caras e troquem por dívidas mais baratas e tentem negociar valores maiores com os seus credores. Uma outra parte deve ser direcionada a bens de consumo básicos. Transporte, alimentação, são valores que aumentaram muito, foram muito inflacionados nesse último período. Esses valores devem ser direcionados muito para isso também. Ao mesmo tempo, o saque extraordinário do FGTS vai dar uma folga para o consumidor voltar às lojas e aquecer as vendas no comércio. Porque acaba que alguma parte desse valor vai sim parar no varejo. Para o dia das mães, esse impacto deve ser bem pequeno, já que só aqueles nascidos até março vão ter acesso a esse dinheiro antes do dia das mães. Mas, para o restante do comércio em si, deve sim ter alguma coisa. Para quem tem intenção de consumir, é realmente aquelas dicas que a gente sempre dá. Pesquisar preço antes, de se planejar antes de as lojas consumirem. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. A consulta ao recurso está disponível no site ou no aplicativo do FGTS, onde é possível saber se o trabalhador tem direito ao saque e qual a data será o crédito na conta poupança social digital. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.